Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma antiga e muito poderosa oração do Santo Mago São Cipriano, que tem a fama de jamais ter falhado na ajuda financeira imediata aos verdadeiros devotos do Santo. E ainda traz muitos testemunhos de pessoas que conquistaram grandes feitos financeiros depois que começaram a praticar esse texto poderoso com o hábito diário. Gente, eu peço a todos que levem muito a sério essa oração, pois o seu texto, apesar de ser simples, é extremamente poderoso e usa magia elemental através da combinação de palavras. Se, por acaso, você já realizou essa oração antes e não funcionou, muito provavelmente o motivo é que você não estava com a intenção certa, não se preparou corretamente e não levou a sério, fazendo apenas por fazer. Mas hoje, eu vou te ensinar a forma correta de fazer e, se você seguir a risca todas as minhas instruções, eu te garanto, você vai ver o resultado de forma muito rápida, como mágica em sua vida. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do Youtube. Todas as informações que você precisa, caso deseja ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então, agora, siga exatamente as minhas instruções para que a oração funcione rapidamente para você. Você deve estar com uma intensa fé em seu coração, com aquele sentimento de que o seu pedido já foi atendido pela santidade. Você deve ainda estar com um forte sentimento de gratidão dentro do peito. A sua fé, junto com a sua gratidão, farão com que a sua vibração aumente. E é justamente disso que você precisa para que a santidade possa receber e realizar o seu desejo. Caso a sua vibração não esteja elevada no momento da prece, provavelmente você não será atendido. Não porque a santidade não quer te ajudar, mas sim porque não vai chegar até ela. Ok? As palavras devem ser pronunciadas com muita energia e, na hora da oração, você deve estar tranquilo, com um sentimento de calma e paz no coração. Seguindo todos esses passos, respire fundo algumas vezes, eleve os seus pensamentos e vamos iniciar a oração. Hoje rezo, hoje tenho fé, hoje acredito e hoje peço a ti, São Cipriano, pois conheço todos os teus milagrosos poderes. Peço a tua ajuda e faço isso porque estou muito necessitado, porque estou passando por um momento turbulento, falta de dinheiro e falta de sorte, e todos esses problemas estão tirando minha paz e minha tranquilidade. Peço-te que retires de mim esta falta de sorte, estas energias negativas e afaste tudo de ruim que esteja impedindo minha vitória e ascensão. Peço-te isso porque minha sorte desapareceu, as dívidas estão aumentando e não tenho dinheiro para realizar meus sonhos e dar uma vida confortável para minha família. Santo Mago, São Cipriano, sei que essa tua oração poderosa jamais falhou para aqueles verdadeiros crentes de teu poder. Por isso, com muita fé e com um coração cheio de esperança, recitarei as palavras de poder que deixastes a todos que se interessam por tua força e magia, na plena certeza que serei atendido ainda hoje. São Cipriano, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o galo canta, o borro rincha, o sino toca, a cabra berra, assim tu, São Cipriano, há de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça, São Cipriano, o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim. Preso, debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza, a fortuna. Com três, eu prendo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Junto com o meu anjo da guarda, peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim. Como uma cobra rastejante, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna só se sintam bem perto de mim. Que não consiga ficar com quem não merece. Que não fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu. Que atenda todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira. Que nunca me faça sofrer por ficar sem o dinheiro. Que quando eu durma e acorde, sempre o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa, da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa ou onde eu estiver. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim. Que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, São Cipriano, sejam muito valiosos para mim. Pelo poder de São Cipriano e das três almas pretas que vigiam São Cipriano, assim seja. Peço a São Cipriano que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje. Peço isso ao poder das três almas pretas que vigiam São Cipriano. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para minha casa, minha vida, minha empresa e meus negócios. Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem, assim seja, assim será, assim está feito. Ó São Cipriano e as três almas pretas que vigiam São Cipriano, atendam o meu pedido. Que assim seja. Ó São Cipriano e as três almas pretas que vigiam São Cipriano. Que assim seja.